Agora foi! Feliz aniversário! Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. A gente não esqueceu do seu aniversário. A gente vai mandar um presentinho por aqui. Tem um bolinho com incenso pra acompanhar aqui um parabéns. Ah, só uma coisa. A gente não pode cantar sozinho, afinal o nome da música é... Várias Vozes. Várias, tem que cantar com a gente. Você sabia toda vez que a gente ia Todo mundo lá em casa, lá na vila Já sabia que a gente ia pra lá Ah, e, oh E o que te pegava e te fazia A gente só queria Ah, e, oh Na sala, no banheiro, na cozinha Até no muro da vizinha Ah, e, oh Agora sim! Brincava de trepar na goiabeira Só pra ver calcinha Ah, e, oh Ah, e, oh Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos outra vez Só você e eu Vontade de te amar Vontade de te beijar Vontade de invadir seu corpo E te fazer sentir Tudo outra vez Parabéns! Vontade de te amar Vontade de te amar Vontade de te amar Vontade de te amar